Sim. Vou ficar à procura do seu Mas um dia eu vou te encontrar Só o amor não morreu Vai seu caminho Vou sozinha pelo meu Noutro carnaval Meu caminho vai cruzar Como o seu madrugada É mais um novo dia que vem E o sereno chorando no ar Vem lembrar seu olhar Carnaval Vou chorar E aí E aí Vai, seu carinho Vou sozinha pelo meu No outro carnaval Meu caminho vai cruzar Com o seu madrugada É mais um novo dia que vem E os seremos chorando no ar Vem lembrar seu olhar Carnaval, vou chorar Vou chorar Vou chorar Ok Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar